Olá, iniciamos mais um programa em vista, aprendendo com quem faz e ao vivo. Você pode participar no 958-935-075, é o nosso WhatsApp, eu vou repetir, 958-935-075. Você pode mandar sua participação, mandar perguntas aqui para o nosso entrevistado, mandar críticas, enfim, o que você quiser, participe conosco. Nós temos hoje aqui nos estúdios da TV Osasco, um parceiro já nosso, o Fábio Almagro, que tem um programa aqui na TV Osasco, aqui na RGO, na TV Regional Oeste, que é o Trivial Gourmet. Com certeza você que acompanha a nossa programação já teve a oportunidade de assistir os programas que o Fábio faz. Mas Fábio, hoje nós vamos fazer aí um programa um pouco diferente. Você que trabalha com as coisas gostosas, faz umas receitas, principalmente umas receitas vegetarianas, hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. Seja muito bem-vindo aqui a Osasco, aos estúdios aqui da TV Osasco, Fábio. Muito obrigado, agradeço muito a oportunidade, vai ser um prazer poder falar ao vivo aqui com as pessoas que nos assistem, que acompanham o Trivial Gourmet. Legal. Mas Fábio, de onde você é? Eu sei que é de Sorocaba, mas você, estudos, família, conta um pouquinho da sua vida pra nós. Tá. Então, Paulo, eu sou de Sorocaba a vida inteira morei lá. Fiz faculdade lá mesmo, eu sou analista de sistemas. As pessoas estranham, elas falam, poxa, mas o que você está cozinhando, né? Você é chefe de cozinha? Eu sou chefe, gente, eu sou chefe lá na minha cozinha, mando eu. Então, lá eu sou chefe. Mas eu não fiz gastronomia, né? E esse conceito de chefe de cozinha, ele é um pouco diferente, porque, na verdade, o que é um chefe? É a pessoa que fez gastronomia, tem uma prática muito grande, e é capaz de coordenar uma equipe grande dentro de uma cozinha de um restaurante grande, pra que todos os pratos saiam, cada um ao seu tempo, todos no ponto certo, com a textura certa, do jeito certo. Então, pensando por esse lado, eu não sou um chefe de cozinha. E mesmo uma pessoa que faça gastronomia não sai da faculdade, chefe de cozinha. Ele só é chefe depois que ele tem muita experiência e toca uma cozinha. Entendeu? Eu sou um culinarista, eu adoro gastronomia, né? Faço isso com prazer enorme pra mim. E os meus amigos que iam até a minha casa e comiam a minha comida, diziam, Fábio, você tem que fazer alguma coisa com gastronomia. Mas a minha história, ela vai se desenrolando, né? Então, mas antes de fazer isso, você tem uma formação acadêmica que iniciou de que forma? Eu sou analista de sistemas, fiz MBA em gestão empreendedora de negócios, Dei aula em três faculdades de cinco disciplinas referentes a sistemas de informação. Eu dei aula de bancos de dados, engenharia de software, interface homem-máquina e mais duas que eu não estou nem lembrando quais eram. Mas tudo ligado à informática e empreendedorismo. A TI. Depois eu fiz o MBA em gestão empreendedora de negócios, mas durante o MBA existia um aspecto que me chamava muito a atenção, principalmente dentro das disciplinas de recursos humanos, que é a questão de como lidar com as pessoas. Sei. O ser humano dentro desse contexto empresarial, corporativo. E eu queria fazer uma formação para esse viés. Entendi. E sempre gostei muito da psicanálise, porque eu acho que ela explica o ser humano muito lá do fundo. Então eu fui fazer uma formação em psicanálise. Só um parênteses, só para informação para o nosso telespectador. Quem faz a psicanálise? É diferente o psicanalista, o psicólogo e o psiquiatra? Completamente. O psicanalista não tem uma formação na área médica, ele não fez medicina, é diferente do psiquiatra que pode inclusive medicar. É isso? Justamente. O psicanalista não pode receitar nenhum tipo de remédio. Aliás, remédio nem o psicólogo pode receitar. Sim. Certo. Já o psiquiatra pode. Por outro lado, o psiquiatra está muito menos apto a acolher o ser humano quando aquele ser humano senta na frente dele e vai relatar uma questão de vida, a estabelecer com aquele ser humano um vínculo, que a gente chama de vínculo psicanalítico, certo? E acolher as necessidades dessa pessoa e ajudar essa pessoa num processo terapêutico. E o psicanalista, só para equalizar com o nosso público, o psicanalista não tem que ser necessariamente psiquiatra e nem psicólogo. Então, o que acontece? Antes, as sociedades psicanalíticas, algumas delas, só aceitavam formar psicanalistas que tivessem primeiro a formação em medicina ou psicologia. Ok. E depois, algumas sociedades psicanalíticas abriram a possibilidade para outras áreas, certo? Sim. Então, você tem que passar por terapia, você tem que vivenciar o processo, como analisando primeiro, para depois você fazer sua formação, né? Ah, entendi. E você fez isso dirigindo principalmente para a área corporativa? Não, na verdade eu queria entender o ser humano. Quando você entende ele, tanto faz que você vai aplicar isso para entender ele na família, dentro da empresa, dentro do relacionamento afetivo que ele tem, dentro de qualquer situação que ele esteja vivendo. Mas, o meio corporativo demandava que eu conhecesse de uma outra área ainda, né? E eu fui fazer a formação em programação neurolinguística. É o tal do PNL. PNL e hipnose clínica. PNL é um ramo comportamental da psicologia. Bom, nesse processo todo, em determinado momento, uma emissora de Sorocaba pediu para eu dar uma entrevista. E foi muito agradável a entrevista, eu me senti muito à vontade, aliás, agradeço a vocês porque eu me sinto à vontade. É gostoso vir falar para vocês. Falando em Sorocaba, mandar um abração. Talvez até ele esteja nos assistindo lá para o Wilson, o pessoal lá da região, o Eriton, ou tem aquele outro rapaz que é da programação lá do Eriton, que estava me fugindo o nome da TV Vontorantim, o Wilson. Mas, enfim, um grande abraço para todo o pessoal da região, das TVs com irmãs, que retransmitem o nosso programa também. Maravilha. Então, aí o que aconteceu? Eu fiz a formação em PNL e dei essa entrevista. E eu observei que a estrutura que eles usavam não era como a de vocês aqui, que é maravilhosa, que permite transmissão ao vivo, cenários virtuais e tudo mais que você tem aqui. A estrutura era muito pequena. Era uma câmera posta de frente, uma mesinha de som com dois receptores para microfone sem fio e a gente estava no ar. E eu falei, poxa vida, eu tenho tanta coisa para chamar a atenção das pessoas a respeito de comportamento humano. Eu queria tanto poder falar com as pessoas a respeito disso. Então, dentro do meu instituto, que é um instituto voltado para dar cursos, eu falei, eu vou montar uma pequena produtora. E montei essa produtora. Só que os assuntos que eu trabalhava, Paulo, dentro do meu dia a dia, eram assuntos muito pesados. Sim. Você fazer um programa de televisão, por exemplo, para discutir luto? É difícil. É complicado, sabe? Na verdade, só eu e minha mãe que acabávamos assistindo, sabe? Fábio, deixa eu aproveitar esse intervalozinho. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo. Vamos voltar daqui a pouquinho, ao vivo, para você que está nos acompanhando ao vivo. Aproveite, manda sua mensagem. O WhatsApp hoje está facinho. Você clica aí. Para quem for aqui da região de São Paulo, não precisa nem pôr o 11, mas para quem estiver fora de São Paulo ou fora do país, nos acompanhando, o código 11, no 958-935-075. Você manda sua sugestão, sua participação, que nós vamos responder aqui ao vivo. Daqui a pouquinho nós voltamos com o Fábio Almagro. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Invista, aprendendo com quem faz. Ao vivo, falando com você, você pode mandar a sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp, no 958-935-075, que você participa conosco, assim como a auxiliadora Gomes, que nós vamos ler a mensagem daqui a pouquinho. Mas eu aproveito nesse momento para agradecer os nossos parceiros aí de todo o estado de São Paulo. Aqui da nossa região oeste, são 11 canais aqui, 11 TVs comunitárias que retransmitem o nosso programa, estão retransmitindo ao vivo nesse momento e 60 canais que apresentam o nosso programa esporadicamente. A esses parceiros e a você que está assistindo nesse momento, permitindo a nossa entrada aí no seu lar, o nosso muito obrigado. A nossa intenção é realmente ajudar a entendermos o mecanismo do empreendedorismo, da mente empreendedora. Para isso, nós trouxemos aqui um, como diria o Zé Simão, lá da Band News, um predestinado. O Fábio Almagro, que é, ele tem o programa, o Trivial Gourmet, aqui inclusive na nossa TV Osasco. Mas, Fábio, nós estávamos falando aí das diversas atividades, e eu vou, antes de te passar, passar já a pergunta. Vamos lá. O que mais leva as pessoas a procurarem ajuda na psicanálise? A Auxiliadora Gomes, final do telefone 3124. Posso responder essa primeira? Claro, claro, fica à vontade. Então, obrigado pela pergunta, Auxiliadora. Então, isso diz muito respeito, isso está muito relacionado, normalmente, assim, se a gente for pensar estatisticamente, à fase de vida da pessoa. Os adolescentes, eles têm queixas que são muito típicas dos adolescentes, eles levam questões que são muito típicas dos adolescentes. A imagem do pai, a imagem da mãe, a forma como o relacionamento do pai e da mãe aconteceu, repercutindo na forma como eles veem a vida, o modelo masculino, o modelo feminino do pai e da mãe. Então, o adolescente, ele leva questões de uma natureza. As pessoas mais maduras, assim, vamos dizer, a pessoa de idade média, né? Ela tem questões no relacionamento, ela já tem questões relativas ao luto, e ela começa a pensar um pouco mais no sentido da vida, certo? E a pessoa já mais velha, a pessoa realmente, o que nós chamamos de terceira idade, né? Ou, eufemisticamente, de a melhor idade, né? Essas pessoas já têm mais esse foco ainda de, poxa vida, passei por toda uma vida, de certa forma, estou no final dela, mas não entendo direito que sentido teve tudo isso, me machuquei em determinados pontos e não consegui me recuperar desses machucados, desses ferimentos, né? Então, em cada momento da vida, parece que as questões são um pouquinho diferentes, sabe, auxiliadora? Espero ter respondido da melhor forma. E você também falou, no primeiro bloco, sobre neurolinguística. A Tereza Soares, ela pergunta aqui, você acredita que a programação, a PNL, né, Programação Neurolinguística, pode incrementar carreiras? Ela pode. Desculpa o nome dela. Tereza Soares. Tereza, obrigado. Tereza, ela pode sim, porque, na verdade, a PNL te dá alguns mecanismos práticos para que você consiga ser um líder melhor, para que você consiga gerir uma equipe de uma forma melhor. Ela te coloca alguns conceitos que, se você realmente conseguir colocar em prática, e como a gente diz, introspectar esses conceitos, trazer para dentro de si, e no seu dia a dia, no seu modus operandi, na forma como você se relaciona, esse conceito estiver realmente subjacente a tudo isso, né? Se você conseguir isso, sua forma de ser com os outros vai mudar. E quando isso acontecer, por consequência, o seu interlocutor, as pessoas com quem você se relaciona, vão te responder de uma forma diferente. Elas vão agir com você de uma forma diferente. Então, você vai ter outro resultado. Se você tem outra forma de agir, você tem outro resultado. O maluco é aquele que sempre age da mesma forma e acha que vai colher outra coisa. Vai esperar um resultado diferente. Não vai acontecer. Fábio, está difícil de a gente entrar no assunto que eu queria falar, que é de trabalho, mas, na verdade, esse assunto é de trabalho. Estão chegando aqui pessoas, inclusive, que te assistem aqui na TV Osasco. O Arnaldo Cardoso. Bom dia, Fábio. Eu assisto ao seu programa Trivial Gourmet aqui na TV Osasco. Sou vegetariano. Ele pergunta aqui como trabalhar com a proteína de soja. E está pedindo aqui para você dar umas dicas. Como é que substitui? Deve ser a palavra, né? Arnaldo, vou te pedir um favor. Não substituir, não use. Aí você vai dizer para mim, como assim não use? Arnaldo, é o seguinte. Você tem muita proteína em grão de pico, em lentilha, em outros grãos, em brócolis e em vários outros subjetrais que você pode usar. A proteína de soja, a soja, ela tem um componente que é chamado de fitoesterol ou fitoestrógeno. O fitoestrógeno, na mulher, quando ela está no climatério, acalma os sintomas do climatério. Aquelas ondas de calor diminuem e tudo mais. Por quê? Porque o corpo humano entende o fitoestrógeno como um hormônio feminino. Tá? Então, existem pesquisas que provam que se um homem consome três porções de soja durante a semana, a contagem de espermatozoides cai pela metade. Você está ingerindo hormônio feminino. Certo? Isso vai desbalancear seu sistema endócrino. Então, meu amigo, por favor, homens evitem proteína de soja. Tá? Muito bem. Tem aqui a Ana Tavares, que também ela se tornou vegetariana faz pouco tempo. E ela está pedindo aqui umas dicas também, quais os alimentos vegetais que podem substituir a proteína animal. Só que eu vou deixar essa pergunta no ar, Fábio, porque nós vamos ter que fazer agora mais um pequeno intervalo. O nome dela? É a Ana Tavares, o final do telefone 4923. Ana Tavares, por favor, em www.trivialgourmet, vocês vão ter mais de 300 posts a respeito de alimentação, inclusive essas questões da substituição da proteína, que é uma lenda. Mas na volta, na volta, daqui a pouquinho, na volta, no terceiro bloco, você fala alguns, você dá uma cantinha e fala alguns alimentos. Então, saia daí e invista, volta daqui a pouquinho, ao vivo com você. Voltamos com o programa Invista, aprendendo com quem faz. Trazendo hoje aqui aos estúdios da TV Osasco, um parceiro já nosso, você deve ter visto em algum momento, assim como a Ana Tavares e o Arnaldo Cardoso, ter assistido o programa do Fábio aqui na TV Osasco, é o Trivial Gourmet. Nós vamos falar um pouquinho desse programa também agora nesse bloco. Mas ficou no ar uma pergunta da Ana Tavares. Ela assiste o programa aqui na TV Osasco, se tornou vegetariana há pouco tempo, e ela pergunta aqui, quais os alimentos que podem substituir a proteína animal? Você já deu a dica que ela pode entrar no seu site, mas eu queria dividir agora com essas pessoas que não vão ter tempo de entrar no site, que estão nos assistindo, quais alimentos bons aí, como é que funciona, Fábio? Vamos lá então. O nome dela? É Ana Tavares. Ana, parabéns pela sua atitude, né? É muito, você tem uma dieta agora muito mais sustentável, que consome muito menos recurso do meio ambiente, que é muito mais ética, muito mais justa com os animais, que afinal de contas não tem sentido a gente agradar tanto o cachorrinho e a gente judiar tanto de um porquinho, de uma vaca, né? São animais do mesmo jeito, merecem carinho, merecem nosso respeito. Existem mil motivos pelos quais as pessoas deveriam realmente pensar firmemente nisso e se tornar vegetarianas e parabéns por ter feito isso. Ana, existe uma lenda, sabe? Se você pegar realmente exames clínicos das pessoas, o último, estatisticamente, o último tipo de carência que as pessoas têm é a carência de proteína. Se você fizer exame, as pessoas não têm carência de proteína, isso é lenda. Se você consome, olha, lentilha, grão-de-bico, brócolis, castanhas de todos os tipos, oleaginosas, né? Se você consome uma gama grande de alimentos, brócolis, couve-flor, certo? Você tem a quantidade de proteína necessária. Infelizmente, existe um engano nesse sentido, tá? Não se preocupe com isso. Você tem que se preocupar com duas carências só. Vitamina D, que tem a ver com exposição ao sol, certo? Isso, normalmente, quase todas as pessoas precisam tomar a vitamina D e complementar. E a vitamina B, que também as pessoas têm mais dificuldade. E uma coisa muito importante, opte sempre pelo vegetal orgânico, porque os micronutrientes disponíveis em um vegetal orgânico, existe uma gama muito maior, eles estão ali em quantidade muito maior do que os vegetais da agricultura convencional. Tá? Espero ter respondido. Mas, muito legal. Fábio, eu estou vendo aqui no site aqui do programa, no Trivial Gourmet, você também faz workshops, dá palestras, as pessoas podem contatar. O que você fala nessas palestras? Como é que são esses workshops? Então, eu tenho, na verdade, quatro tipos de negócios, quatro frentes que eu empreendo nelas, voltando ao empreendedorismo. Sim. No site reconciliare.com.br, as pessoas vão ver que eu tenho uma produtora de televisão. Essa produtora de televisão tem projetos através da Lei Rouanet, eu tenho o Ancine, certo? E tem projetos através do Proac. Então, as empresas que quiserem patrocinar podem, inclusive, utilizar recursos de ICMS e de Imposto de Renda. E são projetos culturais muito legais e muito válidos do ponto de vista social. Esse é o primeiro. Ok. O segundo é que essa produtora de televisão grava o Trivial Gourmet, que as pessoas podem, inclusive, acessar todas as receitas, acessar todas as dicas em www.trivialgourmet.com.br, certo? E assistir aqui também na TV Osasco. Por favor, por favor. O terceiro negócio, a terceira frente de empreendedorismo minha, né? Se vocês entrarem em www.biopsicologia.com.br, vocês vão ver que eu tenho workshops a respeito de alimentação e tenho cursos, inclusive, que envolvem até psicologia transpessoal. Tá? Ah, são dois conceitos que você vai ter que fazer um brinquezinho. Biopsicologia e... Biopsicologia, Paulo, é a ciência mente-corpo. Como é que a sua mente dispara mecanismos do seu corpo, principalmente isso se dá através do seu sistema endócrino, onde esses hormônios te prejudicam ou te beneficiam? E como esses hormônios repercutem na sua fisiologia? Ah, espera um pouquinho. E como que você pode mudar todo esse ciclo... Eu quero que você dê exemplo disso, Fábio. Fala, dá um exemplo prático aí para a gente entender, eu e o telespectador aqui. Vou te dar um exemplo prático. As pessoas não sabem a importância da meditação. A meditação é uma coisa praticamente mágica na sua vida. Você pega as pessoas que têm bons níveis de felicidade e que meditam, coloca elas numa ressonância magnética e as regiões do cérebro dessas pessoas, que são mais ativas, né? São diferentes das regiões do cérebro de pessoas que são entristecidas, deprimidas. E da mesma forma que você pode ir para a academia e treinar o seu braço e ele vai ficar grande, você pode treinar o seu cérebro. A meditação faz com que essas regiões que geram sensações de bem-estar maiores passem a ser mais ativas. Então, a biopsicologia o que é? É o estudo da anatomia sutil, é o estudo da meditação, do yoga, dos sons e das consequências deles em nós, do nosso sistema endócrino e como isso tudo repercute, certo? De uma filosofia com relação a esse aspecto transpessoal, de forma que muda a percepção da pessoa com relação à vida, de uma forma, em uma direção, que ela tem um ganho de qualidade de vida incrível. Fábio, aquela pessoa triste, introspectiva, que tem um comportamento depressivo, ela tem um funcionamento do cérebro diferente daquela que você vê, está alegre em todo lugar, contando piada, brincando, é diferente. o nível de, como é que você consegue entender e como é que a pessoa sente as vistas aí da biopsicologia, o nível de felicidade, de contentamento das duas pessoas, o introspectivo e o expansivo? Paulo, olha, no botão, para você ter ideia, ao invés de eles trabalharem tanto em cima de PIB, produto interno bruto, qual é o nível de riqueza que um país é capaz de produzir, eles trabalham outro conceito chamado FIB, felicidade interna bruta e o nível de felicidade que uma sociedade é capaz de experimentar. Esse nível de felicidade está ligado aos valores, às compulsões, às coisas que essa sociedade tem como as mais importantes. Nós temos, por exemplo, compulsões de consumismo, nós temos comportamentos que são extremamente destrutivos, são muito ruins para a gente. Existe pouca preocupação com o serviço, com a ajuda do próximo, existe pouca preocupação com cuidar bem da saúde, sendo que a sua saúde mexe com o seu psiquismo também, a qualidade do seu sono vai mexer com a sua chance de depressão ou não, a qualidade da sua comida mexe muito com a forma como a sua bioquímica em nível neurológico funciona. Então, essa percepção global e a mudança de tudo isso, eu tenho um curso que é feito em uma semana, é feito em uma pousada, as pessoas ficam, elas são retiradas do contexto delas, certo? E esse curso objetiva justamente essa mudança de atitude de percepção. E esse curso é o terceiro trabalho que eu estava te falando, é www.biopsicologia.com.br. Olha, Fábio, infelizmente, o relógio está correndo, chegamos já ao final do nosso programa, já vai ficar a convocação, não é mais convite, que parceiro a gente não convida, a gente convoca, mas fica aí, então, uma convocação para um próximo programa e os instantes finais aí do nosso programa para a sua despedida do nosso público. Tá, bom, gente, eu só não falei do cão fanato que é para proteger animais abandonados, mas muito obrigado para vocês, me sinto muito bem por saber que vocês assistem, que vocês participam, fico muito agradecido e espero que de alguma forma eu possa realmente estar levando para a vida de vocês algum nível de mudança e de melhora, tá bom? Muito obrigado a todos vocês e muito obrigado ao Paulo e a oportunidade que eu estou tendo aqui. Legal, agradecemos em primeiro lugar a Deus que nos permite estar aqui falando com você, entrando aí na sua casa e ao Fábio que veio lá de Sorocaba contar um pouco do seu programa e a você, telespectador, que nos dá essa alegria da sua vida. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.